Vamos dar início aos trabalhos aqui pessoal, mais uma vez na Feira do Gado de Puxinanã Hoje dia 15, 15 de julho de 2024 Seja bem-vindo a mais um vídeo E a gente já vai agradecendo o apoio da Prisma Poços A empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande E ela presta serviço em três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade Dividem até 10 vezes o cartão Pensando em furar um poço É com uma Prisma Poços Bora, Matheus Pede quanto, Matheus? 1800, 2400, 2000 vermelho 1800 2400 e 2000 2400 e 2000 Novinha Ei A garroteira boa mansa aí pessoal Quem quiser chega para o negócio, né Matheus? Na hora, valeu isso? Bora, Nido Quanto é essa paria? Bezerrinho preto é 1200 A bezerrinha é 950 A bezerrinha vem bolinha 1200 bezerro 900 bezerro O pessoal ainda aqui é um show, né Matheus? É até o preço mesmo, Matheus A gente senta uma ajeitadinha aqui Na hora, Nido Obrigado aí, mano Valeu A roteira primeira aqui, ó Passou mais na casa do gava com o boi Não é bom Tudo bom? A novela é sua? É Pede quanto? 1700 1700 1700 1700 O boi é seu também? É Pede quanto, Nido? 2600 2600 2500 Como é que está, Patrona? Tudo é onde? Beleza Graças a Deus, né? Pede quanto nas duas? 5,500 5,500 Namorador esse cara aí, meu pai Opa, major Tudo bom, né? 5,500 Aí duas vacas solteiras Tem onde vender ou é só o preço já? Tem o preço de vender, né? Chegando aqui o cabo é conversa, né? É, tem um corinho ainda Tá certo Vem de onde, meu amigo? Esperança Esperança Obrigado, viu? E hoje o sol apareceu, né? Hoje ficou demais Hoje tava esquentando Tá esquentando Porque tava feio demais, né? Tava demais E hoje agora Graças a Deus Tá esquentando É verdade Obrigado, viu? Hoje foi de onde Opa, major Fala, vaqueiro Vai vender o gado Dá quanto? Tá 1800 1800 1800 Um pelo outro 1800 É uma coisa errada de qualidade, né? E aí, rapaziada E aí, rapaziada? E aí, irmão chefe Primeira? Boa demais De novo Pede quanto na paria? 2,900 2,900 2,900 Aí, pessoal Um casal Rodrigo, tem quantos? Tem 11 Tem 11 5 machos e 6 fêmeas 5 machos e 6 fêmeas E o preço? 1,500 1,500 1,500 aqui, pessoal A mesa errada do nosso amigo Rodrigo Direto de Esperança, né, Rodrigo? É lama com força por aqui, né? É lama, é lama É lama É lama É lama É lama É lama Olha, Rodrigo Obrigado aí Isso Isso é errado aí, pessoal Vamos entrar aqui no curral não Que eu tô sem a bota 1,500 aí É o preço pedido, mas tem com o resto Vamos chegando agora na parte das criação 1,500 E esse bota bonito, pede quanto? 500 500 500 É esse bota Goto todo É o cabreiro É novo, né? Vou vir aí, gente 500 reais Tem com o resto, olha o preço É, então é um churinho Tem onde vender É, de vender Quanto quilo de bota? É Quanto quilo de bota? É 20 quilos 20 quilos mais ou menos, né? E aqui tem guiné com força É, hoje tem guiné Tem guiné por aqui, ó Aqui não é exato pra vender Aqui não é exato Filma, filma pra nós vender já já É a quanto, amigo? Isso aqui é a 40 40 conto 40 mil reais Quase adulto, né? É, tem uns franguinhos e já tem uns adulto Sempre tem? Sempre tem Aqui não fala não Tem velho, tem pequeno Agora é que... Tem o menorzinho também, né? Tem novinho ali, ó A quanta? Ali é a 20 Filma aí direitinho Filma direitinho pra tu ver que coisa boa Bora! Bora! Tem dois patas a vir pra gente Tá com frio Mexer neles aqui pra tu filmar Tá vizinho Tá tudo encolhido, né? É, um frio ganado A 20 reais, né? E os patas também A quanta, amigo? A 20 também A 20 quanto? Toda segunda tá aí puxando, não? Toda segunda tá batendo ponto aqui Tem contato pra deixar? Tem O que eu quero é 8,639 no caso, né? 8,630 80,82 Fazer a campina também, ó? Na quarta-feira também vou Vai lá o negócio tá meio complicado, né? Pra negociar, né? Tira o pequeno de tempo, né? É, peso, né? Infelizmente Não olha pros pequenos mesmo Infelizmente, lá tá difícil Um dia resolve Ah, resolve, se Deus quiser Obrigado aí, viu? Valeu Tchau, bom dia E o patrão, tá bom? Opa, meu Quanto a paria? 40 reais, duas patas de qualidade Botando ovo todas duas 40 quanto o casal? 40 quanto as duas, exatamente 40 quanto aí É pra venda e agora cai um cheiro lá Quem chegar primeiro leva 20 quanto cada uma Só 40 é duas Duas fêmeas Duas fêmeas Quatro dados As galinhas aqui é do senhor? As galinhas é do meu amigo aqui, ó Tem galinha também, tem pato, tem galinha, creca, tem frango, tem tudo aí E os preços é que é melhor Tem de todo preço, né? Tem de todo preço, porque hoje o negócio tá desmantelado Vendo aqui na feira é pra lutar pra frente, né? Não é pra vender Quem quiser comprar, chega pra puxinanão, né? Não é pra puxinanão O que é seu nome? É chico, o quanto de comprar é pro chinanão, viu? Obrigado, seu chico Obrigado aí, viu? Sagrador, sagrador O que tem mais aqui também, hein? É do senhor? É do amigo aqui, né? Tá aqui é seu? É meu, é A quanto aqui, amigo? Tá 40 reais esse pato, tá dando aí E esses pilhotos aí é 25 cada um 25, né? 40 quanto maior? É 25 Tem que tá barato, tem que tá barato A feira começou agora Tá começando, né? É, começando agora Vai levando tudo aí, tem um preço aí? Oi? Levanta tudo, tem um preço aí? Dá pra ir, levanta o preço aí, levanta Dá pra ajeitar, né? É, dá pra ajeitar Acaba chegando por aqui, escolhendo aqui Acaba ajeita o preço, hein? E a galinha ali? Tem mais ou menos o preço? A galinha do rapaz lá pra frente ali Bota aí e vai dar uma dada pra Olha a feira E aí, obrigado aí pela atenção, viu? Valeu, valeu Obrigado aí, viu? Valeu, rapaziada Valeu 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 Chegando o voto aí Chegando o voto aí de Macorim E aí, primeira? E aí, rapaz? Na paz? Na paz E aí, resolveu ele aí? A partir de quanto? Quanto preço? Vai variando Vai variando É o cabo escolher e botar preço, né? Só trouxe essas quatro ou já vendeu alguns? Já vendeu, né? Daqui a pouco faz negócio, se Deus quiser Obrigado aí, viu? Opa É a feira de animais aqui de Puxina, não Opa, Major É, rapaziada Primeira? E esses três aí, para vender, por quanto? 800, 800 800 Opa, mestre, tudo bom? 800 aí, pessoal É o Sun, né? É Tem conversa ainda, olha o preço 800 Pra qualquer coisa Um churinho ainda Dá pra aguentar, né? Não, a gente Obrigado aí, viu? E aí, meu amigo, como é que tá? Beleza? Os três burricos, pede quanto? 550 Tudo machinho ou tem fêmeo também? Tem duas fêmeas Duas fêmeas e um macho 550 Aí A pedida É boa Quem quiser, chegue pra cá, né? Aqui tem As ferramentas aqui, pessoal A novidade aqui na feira Quem quiser, ferramenta, chegue pra cá, né, Major? É Na paz? Tudo em hora Olha aí Tem de tudo um pouco, né? Aquela caixa tá à venda? Tá à venda Quanto? 800 E aí? Primeira, funciona tudo ali Funciona tudo aí, viu? Uma bota dessas Fica por quanto? Uma bota aí de 30 mil reais 30 conto? E um rolo de corda desse? A corda é por metro Dois real metro Dois real metro Tanto essa como essa? Tanto faz Tanto uma como a outra aqui, né? Uma bombinha dessa? 25 25 Aí tem o alicate O alicate não, acho É cadeado É cadeadozinho desse aqui 20 Tem de 20 e de 15 Depende do tamanho, né? Aqui 20 20 conto aí Calibrador 20 O alicate tá aqui, ó 20 20 conto Por aí vai, né? É Tá toda segunda aqui agora? Toda segunda-feira Quem quiser comprar, procura o amigo Luciano Luciano Obrigado aí, viu? Pela atenção O patrão Tudo bom com o senhor? Tudo bem, obrigado Na luta, né? É isso Só tá com esse hoje? Trouxe mais, mas vendi Só tô com esse agora Só tá com esse agora Daqui a pouco faz negócio, né? Se Deus quiser Vendo por quanto? 400 400 400 400 aí, gente A pedida, né? Não morrer com muita qualidade Obrigado, viu? Tenha um bom dia Acabou de comprar, patrão? Oi, patrão Quanto? A minha foi 350 Viu? Tô pedindo nela 350 É o machinho ou o fêmeo, o cabrito? Oi? É a fêmea É a fêmea, né? É a cabrito É bem novinha, né? É 350 Aí Obrigado, viu? Obrigado, viu? Bom dia, meu irmão Rapaz Tem quantos aí? Tem 11 Tem 11 Pede quanto? Tô vendendo a 190 190 É pra vender de jeito Pra ir embora pra casa Tá nos preços Quem quiser Chega pra cá Tem 11 animais aí, pessoal 190 é a pedida Levando tudo A gente tem uma quedazinha Pequena, mas faz Ainda tem preço Toda segunda vem pra cá? Toda segunda Tem contato pra deixar? Não, não Só procurar o amigo? É Procurar o Teu nome? Jeová Jeová Obrigado, Jeová Bom trabalho aí, viu? Tem um rebanho bonito aqui Sabe quem é? Sei não, isso é Deixar aí O dono das criações Tá lá na frente Tá lá pra frente, né? Beleza, valeu A gente vai Seguindo por aqui Vendeu e reprodutou aqui Acredito que já Tá vendido Aqui já tem um insuíno maior, né? E aí, primeira Pede quanto nessa? Ah, tem mais aqui Ah, quanto, amigo? 3,5 3,5 Mais ou menos, em média, quantos quilos? 300 quilos 300 quilos Mói Pesada toda, né? É Corrinho pelo aqui Tá saindo a conta, em média 10 12 por aí Nessa média, né? É Obrigado, aí Viu? Aqui, sabe quem é não? Aí É Não é Viu? Desculpa ele Nada Olha aí, tanto qualidade aí também Não é Não, foi uma milha que eu quero fazer pra ele Mas eu despedir essa semana Eu não vou pra tudo E aí, obrigado, viu? Tá bom Obrigado, amor Hoje é suíno com força por aqui, né, rapaziada? É, minha vida E aí, como é que tá? Suíno sobrado Beleza, meu irmão Suíno sobrado Tem um bocado, tem? Tem É de vocês aqui? É do Rafael É do Bosco É do Bosco É baixo, né? É baixo Confundo o nome aqui, Bosco com baixo Bosco é lá em Campinas Ou baixo, qual a média de preço? Tá saindo demais Eu tô pedindo as 300 300, né? Tem uma pronta parida ali Uma parida ali, gente? Vou filmar ali os baculinhos Vou filmar Pra gente mostrar aqui O que é média aqui, os tamanhos 300, né? Deixa eu arrudear aqui Ela tá com quantos filhotes? 10 Tá com 10, né? Vendo o moinho completo? Quanto? Completo Pode tá com uns 10 E uns 200 2 mil 2 mil, né? É o basto Toda segunda tá na luta, né, Basta? Sim Ô, Basta, tu faz Campinas também, ó? Eu parei de ir Que ali Não ganha nada, né? É mais pro chinanão, né? Só pra Só pra despesa Mais a vida O chinanão fica mais próximo pra tu, né? É mais próximo pra mim E aí, obrigado a isso Valeu, Basta Bom trabalho Tá chegando um lote bonito ali, pessoal? Lota aqui tá bonito, hein? Tá O rebanho tá bonito, tá, patrão? Tá Que emoção boa E coisa boa, o pessoal bate logo em cima, né? É, o menino compou logo o mói Deu nem tempo E aí, quem quiser coisa boa, chega pra cá, né? É, é Mais a menos o rapaz comprou Eu tô só segurando Ah, tá só segurando É O rapaz comprou agora Ele fica ali pra pegar o dinheiro É isso O rei é daí toda com a nada É a primeira, a primeira mesmo É Mojado, todo jeito aí Quarta-feira tá em Campinas Deus quiser Nós estamos lá na batalha, né? Valeu Valeu, meu amigo Vamos, vamos, vamos